Vamos para os pênaltis! Vamos para... É churáute ou é pênalti? Podia ter churáute, né? Podia ter churáute. No campeonato nacional tem churáute, tem churáute. Tem uns que nem churáute, é pênalti mesmo. Deixa eu cobrar... Deixa eu conhecer as caras de que vão fazer. Deixa eu conhecer as caras de que vão fazer e as caras de que vão perder os pênaltis. Eu quero... Eu conheço cobrador de pênaltis pela cara. Como é? É churáute, é bem aqui, ó. É churáute. Deixa eu conhecer as caras. Adriano na 9. Tu vai bater? Quem bate o primeiro pênalti? É Adriano, é tu que começa lá, Adriano. É ele, Adriano. Já tá bom, espera, espera. É Adriano aí em cima. Quem bate o primeiro? Opa. Quem bate? É o Ricardo. Ricardo Gostosão vai efetuar a primeira cobrança. Ricardo Gostosão vai efetuar a primeira cobrança. Ele olha onde é que a bola tá mais maltratada pra não errar o chute. É uma cera doida. Ricardo Gostosão na cobrança. Tomou distância, pouca distância. Deixa eu me posicionar aqui. Olha ali, Viturugo. Olha ali, se adianta. Bateu. Porra dentro. 1 a 0. Se perder, acaba. Se fizer, tem alternado. Cláudio da 70. É ele contra o filho da cambota. Adriano na 9. Só tá faltando o filho da múmia pra completar o time. Autorizado. Cláudio...